Ó, que coisa tá me dando. Vocês lembram da bala super cola? Deixei meus amigos experimentarem pra ver a reação deles. Essa não vai acabar, né? Que merda, hein? Ah, essa vai ser a minha melhor, cara. E nós queremos filmar essa reação, porque você gostou, não, ó. O que ele faz dessa bala? Ó o bicho melhor. Maldito homem que acredita no homem. Aí, galera. Opinião japonesa de um japonês, descendente japonês, né, Charles? É ruim. É bom? E aí, já pegou aqui, ó. Que tristeza. Meu Deus do céu. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Estrela. O que eu pergunto é porque o pai não melhora. Ela melhora. Melhor que o sexto é uma boa.